E aí gente, antes de começar o vídeo eu queria agradecer pelos 6.160 inscritos E muito obrigada a todos e feliz Natal atrasado pra vocês Muito obrigada mesmo também pelo meu vídeo ter batido 3.000 visualizações gente, muito obrigada E meu canal tá até mais desflopado do que antes Obrigada aí gente de coração Mas é isso e para lá Gostaram gente de como tá o canal agora? Eu só não gostei muito do banner Porque, enfim né gente Porque o Natal já acabou e eu tirei o banner de antes do Natal Enquanto eles vão ficar essa carinha feliz Até eu ter coragem e fazer um banner de vergonha na cara Eu também gente, nesse vídeo eu tô aqui com o meu gato Fala miau Sério, eu tô com o meu gato, tá bom? Eu não sou louca Enfim Enfim gente, muito obrigada aí a todos também pelo meu último vídeo ter batido 93 visualizações Obrigada aí E bora lá pro vídeo Bom gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar a ser Gente, a gente vai ter uma playlist de como ser tal coisa aqui no Roblox O que vocês acham? Eu acho legal Então, se vocês gostarem, vocês comentem por favor gente Que eu quero saber da opinião de vocês Mas, é isso e bora lá pro vídeo Como ser soft no Roblox? Bom, é algo que todo mundo quer saber Ou, quem procurou esse vídeo quer saber disso, né? Enfim, então bora lá Como ser soft no Roblox? Hummm Bom, se você for pesquisar aqui Soft Roblox As meninas soft no Roblox gastam muito Roblox pra ser soft Então, como é que você pode ser soft sem Roblox ou com Roblox? É isso que vamos ver no vídeo de hoje Enfim As meninas soft normalmente usam estilos assim Com esta animação Olha gente, a animação Bublis 250 Roblox Animação de bolhas E roupas normalmente rosas Roxas, pastéis Roupas pastéis, né gente? Roupas pastéis mesmo Um arco-íris Esse tipo de coisa, né gente? Então, pra você ser meio que soft Elas sempre usam um cabelo clarinho Mas se você não quiser clarinho Não tem problema, pode ser um castanho Que também é muito lindo Castanho também, gente, fica lindo Também elas usam A cabeça De 85 Robux Bochechas E sempre com esse arco-íris, né gente? Normalmente elas usam chapéus brancos Ou Algum chapéu na cabeça E o que não falta É acessórios, né gente? Olha gente, elas normalmente também usam Bolsas E roupas mais clarinhas Com tons mais claros Sempre com talvez borboletas Aqui ó Essa soft também Esse tipo aqui É mais estéril Mas Elas também gostam de usar um branco Aqui ó Outro tipo sem ser rosa Elas colocam Máscaras Colocam Também Esse tipo de animação Que é a animação toy Brinquedo Que é 250 Robux Normalmente só colocam uma perna gordinha E colocam a cabeça Diferente Mas Pra você ser estéril O que que você realmente precisa? Precisa de coisas caras? Não gente Olha esse exemplo aqui O cabelo É 80 Robux A roupa 10 Já foi 90 Esse negócio aqui Esse band-aid É É 50 E eu acho que esse negócio aqui Foi 50 Então no total Com a animação junto Essa roupa Deu 200 Robux Mas com a animação junto Fica 450 Mas é só por causa da animação Mas se vocês quiserem Não precisa comprar animação Só fica mais soft Com a animação Mas não precisa No caso a roupa foi 200 Mas com a animação Fica 450 Então se você já tiver Essa animação Dá muito certo Gente Olha essa aqui também O cabelo é 130 O band-aid deve ser uns 50 O rosto é É 33 E a roupa deve ter sido 10 E uma animaçãozinha De 250 Olha gente Isso aqui É algo que normalmente Ocorre E a pessoa acha que é soft Sendo que não é Ok E eu vou mostrar pra vocês Esse tipo de avatar aqui Desculpa se você é esse avatar Mas eu tô falando Pra você melhorar Enfim né gente Olha Ah olha Esse aqui é perfeito Pra eu falar É A pessoa só Eles simplesmente colocam Um rosto Que acha que é soft E um cabelo loiro E uma roupa Mais ou menos Soft Primeiramente Essa roupa aqui Tá estérica Não tá soft E Tipo Não tá nada a ver Com soft Isso porque As meninas soft Normalmente São assim Assim Então eu não posso dizer Que eu sou soft Porque eu não sou soft Porque né Enfim Mas tipo Essa menina aqui Talvez ela tentou ser soft Por favor A gente não compra Em esse cabelo aqui De 50 Economizando Pra achar que é soft Porque você não vai ser soft Economizando Eu não sei Tá pra mais ou menos Entender isso Tá Mas Ó Isso aqui é o exemplo perfeito Você compra uma roupa Compra uma face E já acha que tá sendo soft E É Basicamente Você não tá sendo soft Você só comprou uma roupa E não tá soft Ó Aqui ó Gente Também tem gente Que compra assim Não é bonito Na minha opinião Ah Tá perfeito isso aqui Tem gente Que comprou uma roupa Assim E tá achando Já que é soft Sendo que não tem nada a ver Com estilo Tá bom Isso não tem nada a ver Com estilo Também tem gente Que comprou Uma roupa Assim E Comprou uma face E já acha Que tem a ver Com estilo Não tem Soft É isso Tá gente Soft É isso Não é desse jeito Aí Ok Gente Não é Então por favor Lembrem-se disso Não economizem Pra fazer uma coisa soft Pra sobrar Robux Pra tal coisa Porque eu acho melhor Você comprar logo As coisas soft Que realmente são soft Por exemplo Olha isso Comparado àquilo Né gente Então É isso Que eu falo Aqui pra vocês Não tentem Tipo Sabe Enfim Agora vamos lá Dar as dicas Eu agora Gente Vai tá aparecendo Algumas t-shirts Soft E algumas ideias De roupas Soft Ok Baratinhas E é isso Então Bora lá E é isso Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.